O Acreano mandou Kurt Cobain, eu sou muito seu fã Dá uma palhinha de Smell's Lighting Spirit E aí, falando sério agora Pedro, você acha que existem outras dimensões? Será que tem algum multiverso que a Yas e a Cri se dão bem? Acreano Rapaz, é Que isso, Acreano, não precisa expor nossas intimidades assim Explanando, explanando, que isso, Acreano Mas acho que deve ter um multiverso sim Um bem louco que a gente se dá bem, né? É Olha, pelo menos um deve existir É, então acho que um sim É bem difícil, né? É Que a gente se encontra numa festa num domingo No aniversário da Dani, assim Eu tenho um comentário interessante sobre multiversos Porque assim, geralmente as pessoas pensam Cara, se não tem infinitos multiversos Por exemplo, deve existir um Em que, sei lá, eu sou casado Mais diz alguém aí Charleston Pode ser, não conheço, mas pode ser Ele não quis explanar as crushs dele É As platônicas Ele não quis Ainda bem que eu me contigo Ele não quis Deixou na nossa mão Fala aí, alguém bonito Vocês que imaginem E aí E aí, tipo assim Esse seria um cenário possível? Esse multiverso? A resposta é não necessariamente Uma coisa ser infinita Ou ser, tipo Uma coisa ser infinita não significa que todas as Tipo, possibilidades infinitas Não significa que todas as possibilidades Realmente vão se concretizar E isso é interessante Porque para eu ser casado com X pessoa Por exemplo, em outro multiverso Eu precisaria ter circunstâncias de vida Que me levassem até a conhecer aquela pessoa Sim E não necessariamente Isso está dentro das possibilidades possíveis Mesmo que você vivesse mil vidas diferentes Exato Não necessariamente uma dessas mil vidas Chegaria nesse ponto Ah, no filme que a gente estava comentando, né Que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura A Feiticeira Escarlate, é isso? O sonho dela é ser mãe E existem multiversos Universos Paralelos Existem multiversos Vários ali Em que ela era mãe Então o objetivo dela no filme Era entrar naquele multiverso Onde ela era mãe Para ela realizar o sonho E aí eu não posso contar o que acontece Mas aí tem um desfecho que Prova mais ou menos isso que você estava falando A mãe verdadeira quer ela mesmo Mata ela Quer ela Outra ela Porque queria tomar conta dos filhos dela E a mãe quer ela mesmo Será? Mas não Eu já me imaginando como mãe é isso Se aparecesse outra Cris falasse a minha Eu falava Dô na tua cara Volta lá pra onde você veio Mas por exemplo A Cris mãe da Mari desse universo Você é a mãe da Mari Se chega outra Cris de outro universo Mesmo sendo idêntica a você A Mari sabe que não é sua mãe, entendeu? Ela sabe que não sou eu Ah, então tá bom Se fudeu, otária Será que ia saber? Sabe Sabe porque é muito diferente É diferente Como que vocês sabem que é muito diferente? Porque nas séries Geralmente Por exemplo Nas séries Por exemplo No Dark Quando tem as duas Acho que era Samanta O nome da personagem Ela tinha um corte diferente De cabelo Pra quando ela estava no multiverso E outro quando ela estava no atual Digamos Marta, não é? Isso, Marta Não estaria necessariamente nisso, sabe? Pode ser que o Pedro Outro multiverso Que tem uma dupla setaneja Com a Dua Lipa É exatamente igual Eu, tá ligado? Então, mas o que pode Dá um convite do show O que poderia acontecer É ela reconhecer Tipo A Mar Fazendo um paralelo aqui Saberia que não É a Cris Desse Universo Pelas piadas internas Pela convivência Pelo, entendeu? Porque aquela outra Cris não teria vivido O que eu vivi Então ela Chega pra Mar E fala É, tipo A gente tem os nossos códigos A gente tem as nossas brincadeiras Então não tem como Não obstituir sua vida Num outro universo Entendeu? Com uma frase De desenho animado Que a Mar falasse E a outra não completasse Ela já estava fodida É Porque a gente fala muito Em frase de desenho animado Eu ia amar Tá, não, não Então faz sentido Faz sentido Concordo Estou errado Gostei Finalmente Uhul Uma vez Não, mas é isso Estou errado Nunca ouvi ele falar isso Eu falo isso direto Por incrível que pareça Eu acho que não ouvi isso De mais nenhum outro homem Da vida Foi o primeiro Primeiro homem Numa discussão Me sinto honrado Com essa Honraria Ai, meu Deus